Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo é um vídeo de GameCub exclusivo, tá? É uma versão, ela ficou muito bonita, com bom gosto nosso amigo Elvis, tá? Ele enviou pra cá, instalou o PicoBoot. Pessoal, tô trazendo mais vídeos pra vocês, um conteúdo mais cotidiano da assistência e eu achei bem bacana esse console que vim compartilhar com vocês, beleza? Pessoal, pedi pra vocês, se você ainda não for inscrito no canal pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e não se esqueça aqui embaixo o comentário bacana, beleza? Pessoal, eu vou convidar você também pra ser membro do canal, é baratinho, é R$7,99. Ajuda demais o canal, você consegue financiar a gente, tá? A trazer conteúdo que nem esse pra você. E eu vou convidar vocês também pra seguir nas nossas redes sociais e pessoal, você vai mandar um item pra assistência, é bem simples, bem fácil, tá? Nesse momento do vídeo tá aqui o nosso número do WhatsApp ou sempre na descrição dos vídeos, tá? Bom, parte de enrolação, vamos soltar a vinheta e vamos conhecer esse GameCube. Olha, ficou de extremo, bom gosto, tá? Vamos lá então. Ó pessoal, é do Elvis esse aparelho, tá? Olha só que bonito. Ah, eu acredito que seja, como se diz, uma carcaça comprada na AliExpress, porque não lembro, pelo menos, oficialmente ter saído uma carcaça transparente. Aqui já foi pintado, tá? Você percebe aqui, ó, que tem traço do roxo embaixo, beleza? Mas assim, tá bem bacana mesmo. Eu quis trazer esse conteúdo pra vocês. Eu tô pretendendo trazer mais vídeos pra vocês, então eu vou trazer bastante coisas do conteúdo. Liga o cachorro latindo na frente, tá? Conteúdo que tem na bancada direto, né? Olha, esse aqui é um conteúdo mais simples. Aliás, já tem Picoboot no canal. Cara, mas é legal, é diferente, né? Então, esse aqui tá sempre acompanhando o canal. Agradeço demais. Então, é um conteúdo diferente pra vocês. Eu acredito que vocês nunca tenham visto essa carcaça pessoalmente. Poucas pessoas conhecem, muito provável. Vamos ver se ele tá com GameBeat. Tá com GameBeat. Vamos soltar os quatro parafusinhos. Vamos ver se soltou. Esse aqui é o conteúdo, pessoal, do cotidiano, né? Nossa, não tem cachorrinho latindo. O pessoal tá chovendo aqui hoje. Eu não posso deixar ela na frente. Ela fica latindo aqui e fica incomodando a gente. Mas ela tem 15 anos de idade, essa cachorrinha. Eu não posso nem brigar com ela, senão vão mostrar para os idosos, vai dar problema. Vamos ver se a teoria tá certa. Se ela é roxa mesmo. É pintar até por dentro. Mas ela era roxa sim, tá? Eu acho que foi pintado com spray. Mas ficou bem bacana, tá? Curti muito mesmo. Vamos soltar a parte traseira. Vamos ver se como tá o módulo leitor. O módulo leitor tá fixo aqui. Eu, pessoal, quando eu faço manutenção, normalmente eu não deixo os parafusinhos desse módulo aqui. Deixo esse módulo solto. Por qual motivo? Eu gosto de deixar ele solto pra qualquer manutenção ser mais fácil. Não ter que desmontar o aparelho inteiro. E não muda nada na eficiência do aparelho. Uma coisa que eu faço bastante é não recolocar mais esse parafuso seguro nessa placa metálica aqui. Porque a própria caia caça trava ele aqui. Então não tem necessidade. Isso aqui eu acho que foi tão erro da Nintendo na época. Ou ela fez isso pra dificultar a manutenção também. A gente percebe aqui, pessoal, que o parafuso tá aqui não é o parafuso oficial também, ó. Colocar um parafuso preto aqui. Não é o original desse aparelho. Mas consegui um parafuso comprido também, ó. Ficar com a chave de fenda pra não ter perigo de espanar esse parafusinho que ele é fora de padrão, né? É um parafusinho que ele não é zincado, nada mais fácil de espanar. Vamos aqui então agora substituir, ó. E vamos desmontar ele inteira pra gente ver aqui. Vamos lá. Os parafusos não estão bem apertados. Pessoal, a carcaça de acrito toma muito cuidado. Tem que pôr a parafusadeira no nível mais baixo dela pra não ter perigo de quebrar a carcaça, tá? E o parafuso à mão sempre é centralizado. Nunca forçando torto, senão você quebra, tá? Vamos virar de lado agora pra poder enxergar também. Ele tá com todos os parafusos. Só aqui, pode trocado, mas isso aí não fluncinha em nada, tá, pessoal? Esse aparelho tá com um channel instalado também, tá? Aqui, pessoal, com bastante zelo, tá? Por ser acrílico, tá? É o trava-língua falar acrílico, tá? Rir de mim não aí. Eu quando era criança, eu caí, cortei o freio da língua, consigo falar bem depois de três anos de fundióloga, umas coisinhas trava-língua aqui, né? Que acrílico é meio complicado de falar, viu? Beleza. Nossa geração, né? A gente era terrível quando criança, né? Então você machucou várias vezes. Olha só. Não era pra estar vindo junto essa placa, não, ó. Não era pra estar vindo assim, não. Tem alguma coisa errada aqui embaixo, mas beleza. Aqui depois eu vou soltar, eu vou nem gravar pra vocês soltar aqui, vou fazer a revisão desse leitor aqui, beleza? Uma coisa que me preocupou é que não era pra estar soltando essa carcaça desse jeito, não. Não era pra estar saindo inteira. Ah, já sei. Que tá faltando aqui embaixo três parafusos, quer ver? Vamos tirar aqui o dissipador de calor. Nós vamos trocar até os pads, que vieram pads novos, vamos por pads novos, né? Aqui tem cinco achavinha mesmo. O que segura normalmente é esses seis parafusos, só que aqui embaixo ele vai ter três parafusos e segura a parte metálica, que eu acho que tá faltando. Vamos descobrir juntos. Então aqui, pessoal, é aquele vídeo do cotidiano da assistência, tá? Vou trazer mais conteúdo, tô pedindo mais conteúdo, porque o canal tá com pouco vídeo. Falei, ah, então vou trazer um conteúdo. Não vou me preocupar muito em questão assim, ah, já tem picoboot no canal, beleza. Mas aqui é legal que é uma... o cotidiano da assistência, né? Aqui, pessoal, eu te aconselho a fazer assim, ó. Ó, pra tirar esse dissipador aqui, ó. Com bastante jeitinho, ó. Por quê? Deixa eu fazer o que eu tiro aqui pra mostrar pra vocês. Se você arrastar ele assim, ó, você pode deslocar esses... Já aconteceu comigo, tá? Deslocar isso aqui fora, ó. Daí complica. Eu acredito que a placa esteja solta porque tá faltando parafuso aqui embaixo. Quer ver o negócio? Ah lá, jeito feito, ó. Tá faltando esses dois parafusos aqui. Daí ela vem junto. Vou até já pegar aqui o que eu tenho aqui. Eu vou acrescentar dois parafusos aí. Essa parte nós não vamos mexer. Mas aqui tá super higienizado, né? Eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr esses dois parafusos aqui pra evitar que ele desloque. Vamos ver aqui como que tá aqui. É, pessoal. Hoje minha cachorrinha tá animada, hein? Mas eu acredito que todo mundo tá no canal aqui e a maioria gosta de cachorro e não vão se importar com um latidinho no fundo aí, né? Vamos pôr bem devagarzinho. Tá com pouquíssima pressão. Agora, ó. Já não desloca mais, beleza? Porque não pode deixar aquele jeito sem esses parafusos. O pessoal deixa sem esses parafusos não é legal. Beleza. Então aqui, ó. Nós já estamos com ele travadinho. Beleza. Vamos agora instalar a Pico Boot aqui. Já vou tirar esses pads pra gente trocar esses pads também. Eu vou instalar a Pico Boot e já volto com ela instalada e eu mostro pra vocês. Beleza? Galerinha, já instalei a Pico Boot aqui, ó. Eu não uso os cabos que vêm. Eu gosto desse cabo porque é um cabo de comunicação mais rápida que eu tenho aqui. Aqui já puse os termopeds novos e já na onda de ótica também já troquei os capacitores ruins aqui na placa que estavam e já regulei ele também. Fume tem channel. Já resistência um pouco mais pra baixo. Então você tem que jogar ele mais ou menos pra 80, 100 ohms. E aqui também 300 e pouco. Então, claro que vai ter alguns jogos que não vão ler mesmo. Então aqui já tá feito também. Então vamos agora. Primeira coisa que fazer aqui a gente vai colocar aqui a estruturinha do dissipador de calor, né? Isso aqui é muito importante estar aqui colocadinho, tá, pessoal? Vamos aqui colocar. Esse Pico Boot que nem vi hoje já vem com suportezinho, então facilita muito a vida da gente. Então a gente tem que usar a cola quente ali, né? Vamos colocar as azertinhas aqui. Isso. Quando eu tô gravando é um pouco mais difícil de eu fechar porque eu não posso pôr a cabeçona aqui na frente, né? Então vocês vão ver só minha cabeça, não vão ver o aparelho. Então é por isso que eu tenho aqui. Quando eu tô gravando fica mais próximo de mim o aparelho. Eu consigo trabalhar mais fácil. Olha lá, vou apertar aqui. Esse aqui não é um conselho de usar a parafusadeira nessa etapa aqui, tá, pessoal? É muito importante voltar esses parafusos, hein, pessoal? Senão não vai dissipar o calor aqui. Beleza. Então já fomos colocados. Agora aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu dou uma abertura para que possa sair o fio por aqui, ó. Tá? Sem precisar cortar a estrutura, nada, né? Só que daí você tem que apanhar um pouquinho para encaixar novamente no lugar. Isso aí é uma coisa que não tem muito de onde fugir, tá? Como a gente mexeu ali, ele torceu um pouquinho, ó, tá vendo? Eu já deixei ele certinho, ó. Mas você vai perceber que aqui ele vai dar uma saídinha do eixo. Então você tem que fazer o quê? Colocar primeiro essa peça. Aí como eu torci, muita gente gosta de cortar. Eu não gosto de cortar a parte metálica, não. Já fiz cortando, tá? Hoje em dia eu prefiro fazer assim. Se ele não estraga a estruturinha metálica, né? Sei lá. Eu sou meio metódico nisso. Mas agora já travou, ó. Já ficou tudo no lugar certinho do eixo, ó. Ah, né? Você tem uma boa estrutura sem travar o leitor aqui em cima. Todas as gêmeas que passam aqui eu não travo mais esses parafusinhos. Para manutenção o futuro é muito mais simples e você fica com um game muito mais tranquilo para manutenção. Você não tem que ficar soltando. Principalmente esse que é de acrílico, cara. Você ficar soltando todos os parafusos vai chegar uma hora que ele vai ter avaria, tá? Então eu prefiro fazer assim. Já faz uns... uns... Sei lá. Todo tempo de assistência minha eu já faço desse jeito. Eu nunca tive problema, tá? Então aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar... Vou puxar um pouquinho para frente aqui. Vou colocar esse parafuso aqui, ó. Vou pôr até com a chave de mão mesmo. Apesar de arrebentar com o ombro da gente aqui. Com o tempo. Mas pronto. Já localizamos. Depois é. Se a gente colocar esse sistema a gente vai poder colocar o cooler aqui no lugar. Então vamos lá. Agora eu já pode capilar a fusadeira. Claro, numa velocidade bem lenta, tá? Agora eu coloco esse sistema. Então esse aqui você não vai colocar agora. Porque isso aqui tem que travar junto com a estrutura. Vamos já pôr todos parafusos aqui para a gente já fazer o serviço certinho. Beleza. Pessoal, então já pôr todos parafusos aqui. Agora a gente vai pôr esse do cooler aqui, né? Parafusos aqui. para cá. Vou por aqui. Pessoal, vou tirar aqui de baixo isso. E agora, esse aqui veio com o suportinho. Então já vou colocar o suportinho aqui, ó. Deixa eu ver como que eu vou colocar ele certinho aqui. Eu acho que eu vou pôr assim para o LED piscar no vãozinho ali. Deixa eu ver se eu consegui colocar certinho. Essa aqui ali eu resolvi colocar devido o negativo está aqui embaixo. Vamos passar o negativo aqui para cima para a gente conseguir travar no case. Tem dois GND, vamos para o GND aqui em cima, ó. Para poder fazer o que eu preciso que ela faça aqui. E agora soltar aqui vai ser um pouco mais complicadinho. Mas nada que seja impossível, né pessoal? Beleza, já soltei aqui em cima. Vamos agora então agora ela vai encaixar aqui perfeita, né? Se não, não ia encaixar. Pronto. O pessoal que faz isso aqui, ele esquece esse detalhe, né? Eu estou usando uma aqui porque ela é menorzinha, já não tem esse problema, mas isso aí é menor demais, tá pessoal? Só pôr o GND em cima ali que ele tem, acho que mais contagem ele tem na placa, sem problema nenhum. Vamos aqui já colocar o o microfone no lugar. já estamos aqui com a PicoBoot na lateral. O suportinho já não é do que eu gosto, mas cara, é eficiente, tá? Então o que importa? Vamos agora já colocar aqui o leitor, tá? Agora ele ficou um modo removível, que ficou bem mais fácil para a futura manutenção no leitor. como o nosso amigo Elvis gosta de CD, de usar o CD, então ele precisa estar com o seu removível para uma manutenção no futuro. Vamos aqui já colocar a parte traseira. A parte superior, sempre aquela dica, ó, montar com a tampa aberta, para evitar, tá pessoal? Que estrague aquela alavanquinha que tem aqui. Vamos agora. Foros parafusos. Pessoal, eu acho que o furo dessa carcaça aqui, eu acho que ela não é oficial, ela é menor. Então o parafuso tem que entrar com uma precisão gigantesca aqui dentro, ó. Então tá pronto o game aqui, ficou bem bonito. O único problema que eu achei nessa carcaça é que o furo aqui é muito pequeno para você conseguir encaixar o parafuso, mas deu certo. Vamos lá comigo testar, não tem que ir lá em cima, vamos lá. Galerinha, estamos de volta com esse belíssimo GameCube, tá? Ficou muito bonito, de bom gosto, demais, e o Elvis curte bastante, tá? Pessoal, pedi para você, se você ainda não for inscrito no canal para se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar um comentário bacana aqui embaixo, tá? Pense na ideia, seja um apoiador do canal por 7,99, ajuda demais a gente ser um membro, tá? É bem interessante, ajuda demais o canal. E se você quiser mandar um item para assistência, está aqui nesse momento no vídeo e sempre na descrição, beleza? Vamos para enrolação, vamos aqui de lado para testar esse GameCube, vem cá. Vamos ligar a criança? Nossa, ficou muito bonito. Eu teria um desse jeito, tá? Ficou bem bacana, pico boot, bem rápida, tá? Ele vai demorar para entrar porque ele está inicializando o CD aqui, tá? Meu controle está doidão. Não, lógico, deixa eu tirar o meu controle aqui, dar um contato no controle. Cara, casa de ferreira, espelho de pau, né? Pera aí. Não assopre, tá? Aí, viu? Vamos aqui no... É sujeira, pouco uso do meu controle. Esse é o controle que fica aqui em cima. Eu quero mostrar para vocês um jogo que eu curto muito, ó. Que coisa, soprar o conector do controle é demais, né? Esse é o jogo da Tartaruga Ninja. Oxa, aumenta o som da televisão, a gente não vai assistir nada, né? Pera aí. Vamos lá. Será que haverá vergonha play, pessoal? Não, eu não quero. No. Yes. Está na hora de limpar esse é na loja do meu controle, hein? Que vergonha. Sempre passo vergonha play, né? Esse jogo é muito legal, pessoal. Olha o negro da cachorrinha aqui, não? Ó. Vai dar diretoral. Não vai deixar. Ai, que pena, hein? Esse já não deu diretoral, hein? Vou jogar um pouquinho só, pessoal. Vamos jogar um modo história. Um player só. Quem não conhece, indica o jogão, tá? Um player só. Não, apertei o botão errado. É muito burro, né? Um player. O que eu não tenho que apertar? Ô, mas o que eu não tenho que apertar aqui, né? Ô, ah! Ah, tá escolhendo o personagem, né? Vamos com o Michelangelo. Michelangelo! Faz tempo de jogar o joguinho. Gosto bastante de jogo, pessoal. Enquanto isso, passa na cachorrinha aqui embaixo. Vamos lá. Vamos pular pra não dar diretoral, tá, pessoal? Uhul! Onde você, vem cá? Não, eu esqueci da pedra. Jogasse, pessoal. Espintinho robótico. Uhul! Mas que... Não pode falar pra lá não. Show sweet! Show sweet! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, yeah! Ha, ha, yeah! Show sweet! Ha, ha, ha! Ha, ha, ja! Era pra ter uma pizza aqui. Pô, mas eu nunca lembro de criar essas pedras, viu? Sushi. Vai ganhar um bônus aí. Muito obrigado por ter vindo aqui e... Falou, galerinha! Olha, novo recorde jogando mal, hein? Tchau, tchau, tchau!